Hoje é um dia aqui, não tá chovendo, mas tá uma neblina grande. O que eu falo não tá saindo. Vou pegar o ônibus, não pode sair. Esse ônibus aqui vai me levar, fosse. Eu não sei se eu vou conseguir filmar, não sei se vocês vão visualizar. É muito bom. A gente não vai levar, não vai levar. Tchau. Tchau. Tchau.